Orelha Mendonça Se tudo que a gente viveu junto acabou Você foi embora E deixou uma saudade e com ela solidão E me aprovora E maltrata e machuca o meu coração Que sofre por ter A felicidade que é estar em tuas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre A nossa relação Oh não, oh não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil pensar Te esquecer Posso até me passar Que deixei de te amar Só que minha vida não tem graça Sem você Você foi embora E deixou uma saudade e com ela solidão E me aprovora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por ter A felicidade que é estar em tua mão E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Oh não, oh não, oh não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil pensar Te esquecer Posso até me passar Que deixei de te amar Só que minha vida não tem graça Sem vocês Tem mais uma?